Estás aí armado em quê, pá? O rei que tem umas fuças Ele é frio pra caralho Então, curtas aqui o meu boguinhas, ó? Aqui azul Carago, vocês andais aí com roupas todas finas Só eu quando aqui há bicha Vou ter que ir à loja, mas tem que ir trocar Senão afasta as mulheres Ó Bruno, tens de criar uma personagem Assim de roupa e cabelo Tipo Trevor, já reparaste? O meu é tipo rico Aqui o do Nelson é o preto Preto? Tu deves ser de alto tónico É que o Nelson não é preto Não, mas eu estou dizendo O estilo de roupa é do Franklin O meu é rico E o teu só falta ser a Trevor Não, mas é que eu quero ser aqui Tony Não percebes nada disto, meu Isso aqui é uma porcaria Que não Merda nenhuma Estás aí armado em quê? Um rico tem umas fuças Ele é frio pra caralho Estás armado em quê? Olha para trás Toma É, escolheu também Ó, chupa ainda aí Ó, chupa, chupa aí também Ó, também tem aqui Toma, tomai lá Chupa Chupa não Chupa, não Chupa, não Acho que assim estou me amelhar Ahn? Porra Estes gajos são mesmo chatos Tá bem AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Estás Pronto? Estão Hã? Hã? Tens uma camisa bonita tens Ih, já viste, podendo das calças e tudo Que é mesmo alabredo Amigo, quer mexer com ele Tem porrada Tem café no Bulli Olha porrada, porrada Porrada Goste tudo certo, não gosto de nada errado Por essa mulher eu boto a minha mão no fundo Ai, caralho! Porrada, porrada, porrada Porrada, porrada Tem café no bolo Tem porrada, porrada Porrada, porrada Quero o café! Quero o café! É! Cara, eu já achei que eu vou morrer Vamos, para o bolo, agora Para agora, pá! Para! Para! Oh meu, temos bof, aí entra Estás a ver, olha a grande rica merda que nós fizemos, pá Vamos fugir Mato poliça Você é matador? Que poliça Porrada desta brincadeira, olha como ficou o carro Que miséria do carro Oh meu, para quieto, meu Olha para isto, já está a dentar fumo e tudo Deixa-me ver o que é que este gajo vende O que é que és rico? Que és bananas? O que é que és que eu te venda? Uma pera Uma pera? Parei Toma lá Eeeh Eeeh O que és nerd? Toma lá Não Para quieto Não sou um bocado bolo, acho GAY Pá, foda-se que nojo Vai-te levar Oh Rick Ah Tens uma recompensa Oi Haha Ganhei 9000 Ah linda Vamos nos deixar de brincadeiras e vamos passar-nos um check Olha, quem é que me estás a disparar? É o androinha Vingança Vem Então pega lá Ei cara, tem calma Manda Nelson Olha o androinha Vamos lá, opa Ainda te leva o carro Ah isto é assim? Eeeeeh Entra nos carros, entra no carro rápido Entra num carro do Rick Rick, estás a dormir Rick, estás a dormir Rick Acorda meu Solte-me agora Vem 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 Eu vou conseguir, eu vou conseguir, eu vou conseguir, eu vou conseguir Não consegui Eu falhei Ih, o Rick explodiu Não consegui meu O Rick explodiu o carro meu Eu tenho logo uma sorte do caraco Olha eu preciso arranjar um carro Urgentemente 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 Não 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 O poço Tem calma meu Onde é que tem carros? Na estrada Burro Vai, vai Rick, vai Rick, vai Rick, vai Rick, vai Rick, vai Rick, estou a dormir meu Ih, uma hora de brincar caraco Oh, não consegui Ander, 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 ander Oh também não consegui Porra meu Que porra meu Que bosta meu Esta rampa é melhor Para conseguir Aonde? Aqui? Porque ali a gente salta muito. É! Só assim é que não fazes comer poeira, ou não? É, só, só. Cris, olha para ti a comer poeira. Toma lá, toma lá. Ih, caraca, que fumarada que vai para aí. Tá. Tá, tá. Tá aí, vou sair, vou abandonar, porque eu tenho uma consulta agora às 5h30, não posso estar aqui. Tá bem. É isso. Toma. É que consigo ver. Oh Nelson, vais queimar o motor. Olha ele, olha ele. Vem aí, vem aí. Vem aí, vem aí. Vem aí, vem aí. Vai Nelson, vai tu. Vai tu primeiro Nelson, não vou seguir a ti. Assim se morres, és o primeiro. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Esquece. Fui cedo demais. Eu acho também que sim. A gente tem que tentar saltar a peces aí. Mas que não tenha o contentor. Isso é tudo burrice. Arranjei agora um carro excelente para fazer essa merda e desvê. Oh, aí está ele. Esperem por mim que eu vou para aí. Tanto estás mal para caralho. Espere aí. Espere quieto. Oh. Estou a ficar com um zumbi nos ouvidos. Espere aí, olha. Espere aí, olha. Espere aí, olha. Espere aí, olha. Ei, ei, ei. Esse é só o escáfi. Vai Nelson, vai Nelson, vai Nelson vai. Anda Rick. Eu acho que vou cedo demais. Olha. Olha aí. É cedo demais. Ai estava quase Consegui O rei conseguiu Eu estava quase também Não Espera ai meu Foi um tiro no pé Deixem-me comer o meu lanche Olha beijo, botei-o fora Fui agora Como é que eu como o meu lanche Olha Está aqui o Snake no chão Olha ele a mexer Olha o chocolate a mexer Matei o chocolate A gente tem que acertar É nas carruagens do Figo Mas é nas carruagens tão vazias Acho que não tem contentura Olha 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 o rico Olha para o erro Olha vai me matar esse gajo Não sei Opa quem é que me matou aqui Tu é que me matou Eu estava quase a conseguir Banhou um gajo lançado Tu é que me mataste meu Mandaste-me uma cacetada Olha e tu não me mandaste Não meu caralho Você é que veste contra mim Olha Vai te lixar olha o estado desta merda Agora Deixa lá Também o carro não o compraste vai te foder Olha para isto Bruno Achas bonito o que é que fizeste? Ah bonito bonito eu vou responder Achas bonito o que fizeste? Acho magnífico Ai 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 Olha olha o que é tu Só por causa disso o rico vai morrer Não vai nada Deixai-me as brincadeiras Se não eu chamo já o playboy de boné Olha o cowboy Entra no carro rápido Opa Vai que me matou Pois é Deixa-me 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 Eu vou conseguir Não não consegui Ah nem eu Olha fiquei assim Virado ao contrário Tu és uma miséria vocês E tu és António do caralho Uai Só por causa disso vou me estar contra ti Toma Olha para isto Tem um motor neste estado Anda não anda É para isto E que não anda Anda Deixa-me ver Deixa-me ver se é falta de óleo Opa óleo eu tenho muito Até está a sair fora Acha-se isso bonito O que é que é bonito Bonito é dar aqui um estouro no teu carro Pronto Deixa-me tentar arranjar Porra Porra Para que é tu pá Eu estou a arranjar meu Olha Olha Não sais da minha beira Depois apanhas meu Estou a arranjar Deixa-me arranjar Deixa-me arranjar meu Sai daqui pá Ai se estás a arranjar isso com martelo Eu sou um mecânico Quando tenho gente propétua Pá Eu vou-lo às trombas Pois Eu também Se me acabaria alguma coisa Martelo, fitacolo Sai da minha beira Opa Mataste-me Quem te manda vir para a minha beira meu Eu avisei-te Mas não é meu Mas se tu tiveres à minha beira Me vias de arranjar o carro Acertei em ti Olha venga e o comboio Desta vez até vou saltar em primeira pessoa Anda vamo-bora Anda Isto vai ser mesmo Ui AB10 Sai da minha beira Opa Que medo Não consegui Que bosta Olha o que tu fizeste à frente do meu carro Por que tu tem o carro meu? Estás sempre a queixar meu Olha Ah pois Agora está simétrico Porra meu Só te queixas Só me queixas Olha posso querer atropelado por um comboio Depois atropelas-me a mim Isto é uma bichona Isto aqui também nos está muito bem Sai daqui pá Pronto Isto aqui nos está muito bem Deixa-me desamassar isto Pronto está bonito Eu acho que já está bom Olha para mim Bruno Caralho O que é demais esta foto? Sabes uma coisa? O que é? O teu gajo é mesmo feio meu Pois é Cara da boa Olha Olha que trombas meu Até dá bobagem fazer isto Não arrumou ai caralho Vambora Isto não Não tem muito Ei Que dispação ali meu? Que dispação ali meu? Que dispação ali meu? Era eu Não 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 Ah meu Que dispação ali meu? Eu só vi uma explosão meu Eu fiz um ataque terrorista ao comboio Bum Ai ai Eu vou com esta sucata Tá Ok Olha é tanto despacho que está a abrir o comboio Quem é que anda lá ai? Sou eu Só por aí é? Ei que porco Ah meu eu tenho muito macaco meu Olho o comboio Já vi O comboio pode segurar-me Eu deixo-lhe vir para o outro lado para tu não vês mas Aí vem ele Vamos lá Estou todos preparados Estou todos preparados Estou todos preparados Consegui Deixa ver se consigo sair do carro E manter-me no comboio E manter-me no comboio Olha agora eu vou tentar também Mas mais à frente Persigam-me o comboio e tentem saltar para dentro Oh toma lá oh Oh pai eu tive mesmo quase Oh Oh não 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 consegui tomar Eu não consegui Tem demência? Vai se fuder mano Vai para ai gente Oh não 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 Vai ser que ir Ai Agora tenho eu que consegui com esta lata velha Oh toma ai Nelson Oh a gente já está aqui oh Olha o Nelson Aqui do lado Eeeh Está tudo Está tudo Chupa ai então Vem arranjar uma rampa Oh a gente está a dormir Onde é que foste? Calmex Já subi para aqui para cima Olha a minha carrinha não soube esta merda Vou ter que arranjar um carro Como é que ele foi parar daquele lado meu Eu caí do comboio Oh mas Tu és mesmo feio Porra Mas Com esse cabelo Deixas-me virar para o outro lado Já arranjei um carro veloz agora O carro que tu arranjaste é veloz e furioso? Pelo menos veloz é Furioso sou eu Oh mas Eu precisava mesmo de te ver a voar meu Com essa cara meu Pua gente Olha o Nelson Toma porra Olha o Nelson Oh moço Oh moço Mas por que eu não estou acertando? Tu mas tu tens uma sorte meu Uou Pua Nem com essa cara te botam abaixo Foge Olha eu vou saltar sai Não Ai caí Eu levei uma caçada Ainda vou conseguir subir Espera ai Olha caí outra vez Oh meu Oh não 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 E subi Ah isto é que é ser pro meu Não Oh que carajo Isto é que é ser pro eu agora nem muitos anos O que que se passa aqui com o carro? Um gajo vai dar um passeio e chega aqui e está tudo estragado Tudo fodido Quem é que foi o badalhoco? Foi vingança por eu chamá-lo feio? Não fui eu a sério Não Mas não estava a dizer a verdade O rico já está aqui Boa O que que eu estava a ver aí amor Olha bota o bojão Bota o bojão Bota o bojão Olha Oh carajo Tu mataste tu? E eu? Não Não te fiz nada Vou tentar Eu não te fiz nada Não me digas que foi por tirar o bojão Boa 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 Tu é que és dolo Tu é que és dolo Vou tentar Oxe Não Eu vou morrer despagado do comboio Olha parou Estamos a provar agora Que o comboio para meu Quero ver se agora o comboio arranca Com o gajo morto Será que isto arranca com o maquinista morto? Arranca na mesmo Siga Acabo eu Oh moço que estás de uma abaixo É que por aqui não dá Oh Rick O que estás a fazer meu? Eu acho que isto não tem altura É a tua última hipótese Eu vou-me suicidar Olha 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 não me acertes? Não me acertes? Olha Oh meu Se fodeu Bati numa pedrinha Pá tens de comer muita sopa meu Bati numa pedrinha Ai caí Olha Acabou a brincadeira para mim também Comentemente Tchau E até CHRIS